Se você quer conferir todas as minhas comprinhas fashion, continue assistindo esse vídeo Oi meninas, então hoje eu voltei para mais um vídeo de comprinhas fashion Eu demorei bastante para voltar a fazer esse vídeo, eu confesso que eu comprei bastante coisa Mas eu acabei perdendo nesse meio tempo que eu demorei para fazer esse vídeo Mas eu tentei reunir algumas coisinhas que eu lembrei que eu comprei Se alguma coisa ficar faltando eu mostro para vocês no outro vídeo Lembrando que eu separei todas as minhas roupas do ebay para um outro vídeo específico Porque eu compro muito no ebay Então esse aqui eu deixei só as minhas comprinhas mesmo Desses últimos dias de lojas que vocês conseguem comprar ainda Nossa, as meninas estão te dando saúde Bova Todas essas aqui são as lojas mais acessíveis, então vocês conseguem comprar Então vamos lá A primeira roupa que eu tenho para mostrar para vocês é uma blusa Ela é de manga comprida Ela é dessa cor beige Aqui no meio dela tem um decote bem grandão É um tecidinho diferente aqui que ele tem tipo como se fosse uns quadradinhos Essa blusa é muito bonita, é tipo uma blusa de seda assim Seda não, de cetim Uma blusa é uma blusa e ela é um pouquinho maiorzinha atrás Eu amei essa blusa aqui, essa blusa eu comprei na C&A na promoção e eu paguei R$49,90 Continuando na C&A eu comprei duas blusas que na verdade eu passei assim, tinha uma camisetinha cheia e bonita Quando eu fui ver o preço gente, R$9,90 Aproveitei e levei duas né, o que vai mudar é a estampa ó Deixa eu botar aqui, ela tem essas duas manguinhas aqui Tá vendo? Tem um desenho de uma princesa com coroas e aqui na coroa tem um monte de aplicação Eu achei ela muito bonita E atrás dela ó, as costas são vazadas Então ela tem esse detalhe, ela não é apenas uma blusinha t-shirt normal Achei ela linda E aí aproveitei também e levei essa aqui Keep Calm Dance and Art On Ó Que é essa aqui Tudo no mesmo estilo aqui também, tem aplicações ó Ó, e essa aqui foi R$9,90 também Na C&A eu comprei também essa blusinha Que ela é como fosse uma camiseta, bem bacana ó E ela aqui tem uma câmera Parece a minha câmera E ela tem vários pontinhos aqui de strass Essa aqui foi um pouquinho mais cara, ela é de um tecido bem molinho E ela é um pouquinho transparente, não sei se vai dar pra vocês verem Mas ela é um pouco transparente, mas eu achei ela linda Ela fica bem soltinha no corpo Essa aqui eu paguei R$29,90 E voltando na C&A Eu achei uma outra blusa que é no mesmo estilo dessa Só que ela é... com essa estampa São várias outras câmeras A estampa é diferente também São com strass Essa aqui, essa que eu comprei Aqui ó, é tamanho M Essa aqui é tamanho G, mas só tinha essa E ela tava por R$19,90 Daí eu aproveitei e levei essa pra mim também Que eu achei ela muito fofa Super achada na C&A Eu comprei essa jaqueta aqui Ela é tipo de um corinho sintético, ó Ela é toda trabalhada Aqui ela tem como se fossem aplicações, ó Como é que se diz? É... Missangas Bem bonita, olha Ela é muito bonita Ela é bem pesadona Ó Tá vendo? E ela fica linda no corpo Eu já até fiz foto com ela Pro blog, não sei se vai agora Ou já foi O look Ela fica muito bonita Muito bonita mesmo E essa jaqueta aqui Ah, esqueci de falar Ela tem um bolsinho aqui também Essa jaqueta aqui, por incrível que pareça Ela tava, acho que, R$170 E eu paguei R$89 Eu achei um preço muito bacana Pra uma jaqueta de couro E eu não tinha nenhuma jaqueta de couro Eu já tinha dado a minha Então eu achei muito legal Essa jaquetinha E, por fim, na C&A Eu também comprei esta calça Que eu achei ela simplesmente a cara da riqueza Ela tem um botãozinho aqui Que tem um strass enorme aqui dentro E aí ela é toda trabalhada Como se fosse, sei lá, um azulejo português Dourado E atrás, ela é preta, ó Ela é preta E dourada na frente Isso aqui é como se fosse um tecido Bem gostoso, assim, ó Olha Tá vendo? Dá pra ver bem de pertinho Essa aqui eu comprei no número 40 Porque o 38 ficou muito apertado A 40 ficou larga Mas, prefiro Ela tava R$89,90 Mas eu também comprei na promoção E eu acabei pagando Quanto que eu paguei? Paguei R$49,00 nela Que eu achei um preço bem legal também Tá? Agora, entrando numa outra comprinha Que, na verdade, minha mãe me deu Foi essa saia aqui da Chifon, ó Ela é muito fofinha Ela é azul com verdinho, ó Eu ainda não usei Essa saia Ela é muito bonitinha E eu acho que é a cara da Copa, né? Eu até pra usar na Copa agora Nos últimos dias de Copa Eu até pra aproveitar Eu adorei A chelou é linda Agora, entrando nas comprinhas da Marisa Eu escolhi esta blusa aqui, ó Ela é uma camisetinha Com botõezinhos E o detalhe dela todo especial Tá na gola Olha que gola mais linda Ela é toda bordada Eu achei muito bonitinha Ó Pra trabalhar Pra sair Achei ela linda E ela custou Ela tava R$79,90 E eu paguei R$29,90 Que eu achei um preço muito, muito bom Uma camiseta assim tão... Uma blusa assim tão bonita, ó Ela é muito bonita Muito mesmo Um outro presente Que minha mãe me deu Foi essa calça aqui Provavelmente ela já deve ter Look do dia no blog Lá com ela Ela é muito bonita, gente Ela deixa o corpo lindo Ela é como se fosse uma estampa étnica Preta e branca Ela é linda Quando eu uso pra trabalhar Todo mundo me pergunta De onde é essa calça E ela é da Marisa Eu não sei quanto que ela custou Porque foi um presente A minha também é o número 40 E eu gostei muito dessa calça Ela é linda E eu gosto... Engraçado Eu tô gostando muito das calças da Marisa Acho que elas estão vestindo muito bem Eu tô adorando Um presente da mamãe também Foi tipo esse suéterzinho aqui Vermelhinho Tem manga comprida Ele é muito fofinho Bem bonitinho Bem clássico Eu uso ele até pra trabalhar também Eu adoro Porque lá é bastante frio Tem uns botõezinhos pequenininhos Ele é quentinho Ele é ótimo Eu amei Ele é da Marisa também E eu também não sei o preço Porque foi um presentinho Por último, da Marisa Eu comprei Esse vestido Bafônico Ele... Aqui ele tem Como se fossem aplicações E uns desenhos Dourados E ele deixa o seu corpo Super acinturadinho, ó Ele não é curtinho Ele é bem bonito Muito bonito Olha, ele fica Dá um detalhe lindo E o melhor desse vestido Foi que eu paguei Dezenove reais Nesse vestido E ele é de um pano Bem grossinho, ó Ele é muito lindo E eu paguei Dezenove reais Tem noção de pagar Dezenove reais De vestido E aí, minha gente Continuando de comprinhas Eu ganhei também Da minha mãe Vou deixar uma foto Aqui do lado Da blusa que eu ganhei Eu usei ela pra ir No encontro da Simone Tem foto do look do dia lá Então você ficou rolando o blog Pra ver Pra ela comprar na Klamar E me deu essa blusa Aqui também Essa aqui é da nova coleção Então vocês com certeza Vão encontrar dela Ela é de oncinha Na parte da frente As mangas são Begezinhas E aqui é preto E atrás ela é assim Ela tem uma oncinha aqui E ela é toda lisa Ela é um pouquinho Daquele estilo mullet Que é um pouquinho Mais curto na frente E atrás Ele é Quer dizer Mais curto na frente E longo atrás E ela é muito bonita Ela fica linda no corpo Eu ainda não usei Estou louca pra usar essa aqui Ela é muito bonita E é cara do inverno Também, né Eu comprei na Klamar Um shortinho Esse shortinho aqui Ele é bem curtinho Mas eu achei ele bem bonito Ele tem esse bolso aqui Aí esses rasgadinhos aqui Aparece o rosinho do bolso Tinha vários outros bolsos Verde Tinha laranja Já tinha amarelo Tinha um monte de cor E eu acabei optando Por esse rosa Tá Então ele é esse shortinho aqui Eu pensei até em usar ele Com a minha calça Porque ele é bem curtinho E atrás O bolso Ele tem bolso E esse shortinho aqui Eu também comprei na Klamar Meu tamanho também foi o 40 Ficou um pouquinho Larguininho Mas eu adorei E esse aqui Eu paguei R$29,90 Paguei um preço muito legal E a Klamar Pra mim É uma das lojas Que mais vale a pena Pra você comprar na promoção Porque os preços caem muito E vale muito a pena E a roupa é de muita Excelente qualidade E por fim Eu fui numa loja Num shopping metropolitano Aqui no Rio de Janeiro É um shopping novo Eu sinceramente Não dava nada pelo shopping Mas quando eu fui Ele é maravilhoso Ele é um shopping excelente Pra fazer compra Não tem ninguém As lojas são vazias Você tem C&A Você tem Marisa Você tem Riachuelo Renner Zara Uma Zara gigantesca Vocês tem todas as lojas Que vocês precisam E assim O preço é surreal E aí eu conheci Uma loja Que é a loja da Polo Eu não sabia que a Polo Tinha uma loja em si Eu descobri Depois de ir nessa loja Que ela tem vários lugares Do Rio E do Brasil E eu acabei indo Nessa loja Essa loja lá Pelo que me parece Ela é uma loja Tipo como se fosse Uma ponta de estoque Porque as coisas Saem muito mais em conta Então vale a pena Você comprar Camisa Pra vocês terem noção Camisa pro namorado Assim Ela sai por R$89 Uma camisa Bonita Social Então os preços São muito ok Eu acabei comprando Essa camisetinha Aqui Da Polo É uma camiseta básica Tá Pretinha E ela tava Acho que de R$89 Por R$29 Então eu paguei R$29 Paguei muito barato Muito barato mesmo O único problema É que ela é muito curta Ela é muito curtinha Não Ela é longa Ela é bem comprida Mas ela é uma camisa Muito pequena Então se você é um pouquinho Mais de gordinho Não dá Eu visto PM E essa aqui é E essa aqui é A minha M A G já não coube Na minha mãe E acredito que a G Também não ia Não ia caber Mas eu acabei comprando Essa pra mim E é da minha mãe Que eu comprei Eu tive que trocar Eu acabei trocando Por esse casaco Da Polo Também Ele é um casaco Bem Com material bem bom Aqui do lado Ele tem como Se fosse um Negocinho assim Ai não sei dizer Uma coisa Um detalhe aqui Que eu não sei dizer Como é E aqui do outro lado Ele também tem Tem o símbolo da Polo Aqui ele tem o fechecler E eu achei ele muito bonito Eu vou fechar aqui Pra mostrar pra vocês Porque Ele é um casaco A Polo é uma loja Mais esportivinha Assim pra algumas coisas Ele tem algumas roupas Esportivas O forte deles E roupas sociais E esse casaco Por mais que ele seja esportivo Por ele ter isso aqui na manga Eu achei ele mais chique Eu acho que é pra eu usar Com uma calça jeans Eu ia usar bem mais Eu amei esse casaco Ele é de material Muito, muito resistente Por dentro Ele tem Várias bolinhas E eu acabei comprando Esse meu tamanho é P Ele é assim Muito justinho no meu corpo Ele dá tipo Na conta Sem tirar nem pôr Nem um milímetro Mas eu gostei muito E o preço super valeu a pena Eu paguei nele 69 reais Então assim Pô 69 reais Pra um casaco desse De uma marca bacana É difícil você encontrar Então eu acho que valeu Muito A pena Então é isso meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas fashion Como eu falei Eu tentei pegar as coisas Que eu lembrava Que eu tinha comprado Então no próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo De comprinhas do ebay Que eu tenho muita coisa do ebay Acho que agora Meu armário 90% deles São de compras do ebay Que são preço barato Uma qualidade ótima E muito melhor Vou deixar pra gravar Esse vídeo de sapatos No meu próximo vídeo Que na verdade Eu vou gravar agora Vou pegar meus sapatos E vou correndo gravar pra vocês Ai meninas Não se esqueçam De se inscrever no meu canal E é claro Compartilhar esse vídeo Com as amigas Um beijo E até os próximos E agora Agora é a melhor parte Do vídeo Ah gente Deixa eu falar aqui Essa maquiagem aqui Essa maquiagem aqui Tem meio tutorial Vai vir tutorial Só pra avisar assim Um aviso Rápido Não Mas agora Sério A melhor parte do vídeo É essa Sente isso Que eu vou ter que arrumar Chateada Tchau 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 Tchau